O aumento no número de casos positivos e a alta nas internações por covid vai levar São José dos Campos a tomar medidas mais restritivas de quinta-feira a domingo. A cidade terá grandes lojas fechadas e atividades de lazer suspensas. As medidas serão necessárias para conter a velocidade de disseminação do vírus e desta vez inclui os serviços considerados essenciais em outros decretos. O intuito é reduzir a circulação de pessoa pela cidade. Cultos religiosos estão liberados somente na quinta-feira. De sexta a domingo, celebrações com a presença do público não serão permitidas. Ficam totalmente proibidas atividades de lazer como teatros, cinemas e futebol society. Isso também, Jacareí, a prefeitura de Jacareí anunciou medidas de restrição para o feriado de Corpus Christi e o comércio teve horário reduzido para seis horas de funcionamento e toque de recolher a partir das nove da noite e as regras valem para até o dia seis de junho. Após o horário, pode também seguir com atendimento por delivery ou drive-thru, desde que seguindo todas as regras do plano São Paulo. Portanto, em São José e em Jacareí, medidas restritivas agora no feriado de Corpus Christi.